Um atentado a tiros deixou um jovem, um homem de 26 anos, ferido no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. A vítima foi encaminhada a um hospital, mas fugiu antes da conclusão do atendimento médico. Gisele Ferreira está chegando com os detalhes. A história foi o seguinte, a polícia militar foi chamada até o bairro Morada do Vale para atender uma ocorrência de um tiroteio com uma vítima que havia sido atingida pelos disparos de armas de fogo. Um homem de 28 anos. A mãe desta vítima contou que estava dormindo e acordou assustada com o barulho do tiroteio e com o filho chegando em casa alegando que havia sido atingido. Ela contou que foi tudo muito rápido, logo em seguida o filho dela também armado foi até os atiradores e efetuou disparos de armas de fogo que eles novamente revidaram e depois eles fugiram. Este homem de 28 anos foi para o hospital. Enquanto a polícia estava no Morada do Vale atendendo esta ocorrência, uma outra equipe da polícia militar já estava no hospital, conversou com a vítima. Este homem inclusive forneceu os nomes de alguns possíveis suspeitos que estavam neste tiroteio. A vítima estava internada porque foi atingida nas costas, inclusive a bala ficou alojada. Só que o que chama atenção nessa ocorrência toda é que a vítima fugiu do hospital, retirou o acesso venoso e fugiu sem antes receber o atendimento, sem antes os médicos conseguirem concluir, na verdade, o atendimento a ele. Em relação aos suspeitos deste tiroteio que efetou os disparos contra esta vítima, a polícia não encontrou estes suspeitos e também agora procura, além dos suspeitos, também procura pela vítima para entender como foi toda esta dinâmica desta tentativa de homicídio, deste tiroteio que aconteceu no bairro Morada do Vale. Saulo? Obrigado, Gisele, pelas suas informações. Que confusão, hein? Tiroteio na porta de hospital, perto de hospital, a vítima sai do hospital sem autorização médica e a polícia está procurando agora o suspeito do crime e também a vítima para ajudar a esclarecer as informações.